e no dia de hoje, dia 21 de dezembro de 2021, terça-feira, eu venho aqui dar a minha cara para te falar quais são as melhores promoções de passagens aéreas que a gente tem no dia de hoje. Hoje nós temos uma promoção fantástica da Azul, com voos ida e volta, a partir de R$197. Fica comigo nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito, só promoção boa, só trecho legal e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse momento atual. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou dando o meu melhor aqui para te passar, claro, as melhores promoções de passagens para você aproveitar, ok? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site e o meu site é o descontopassagensaéreas.com.br site oficial aí do descontopassagensaéreas, onde todos os dias você pode ver em tempo real o que está pegando nesse mundo de passagens aéreas promocionais, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui, a promoção da Azul, são as ofertas da Semana Azul, com voos ida e volta, a partir de R$197,00, valendo muito a pena, bem tranquilo, bom, bonito e barato viajar pela Azul. Azul que estava muito ruim no início do mês, o Black Friday foi horrível, tá? Não valeu a pena, mas agora ela volta com força total no fim de ano com as melhores promoções, então a Azul e a Golton Senna as melhores promoções atuais para você comprar passagem aérea barata, tá? Hoje nós temos passagens aéreas, saindo de Mossoró, Recife, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Salvador, Brasília, Manaus, com preços excelentes, tá? A partir de R$197,00 e vão até R$406,00 um trecho de volta. Para você viajar barato, eu acho que um trecho entre R$200,00 a R$400,00 ida e volta, tá? Está muito barato, está muito em conta. Mais que isso, você tem que garimpar mais para achar um valor legal, tá? Eu vou deixar para vocês um link muito importante, só você clicar aí no clique aqui que você vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas. Aqui é muito fácil de trabalhar, já vou te explicar como é que você faz, mas basicamente aqui, ó, ele vai listar para você todas as passagens aéreas que estão sendo vendidas nesse momento. E se você analisar, todas as mais baratas aqui estão sendo da Azul. Ele ordena aqui por preço, tá? Essa ferramenta. E veja que as passagens mais baratas de hoje, do Brasil inteiro, são da Azul. O que você tem que fazer aqui? Você tem que achar o trecho que você quer viajar. Ah, Thiago, eu quero viajar de São Paulo para Rio de Janeiro. Tem? Tem, ó. Azul, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você viajar no dia 9 de maio, voltar no dia 12 de maio, você só vai pagar R$244. Então, qual que é o grande segredo? Comprar com antecedência e comprar em datas pré-estabelecidas. Ou seja, comprar em datas que já existem passagens sendo vendidas, que você vai conseguir o melhor preço disponível, tá? Então, esse é o grande segredo da Azul. Tem um pouco de antecedência, você vai conseguir comprar com um preço muito bom. A Azul, eu achei que realmente o preço ia ficar mais caro, aquele negócio todo final de ano, mas não. Então, tá bem tranquilo, dá para comprar com um preço muito bom ainda. Você não vai ter dificuldade, eu tenho certeza disso, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, já te passei todas as informações. Comprar na Azul é bom, é barato, é bom. Você não vai ter dificuldade atualmente nesse dia atual. Tá mais fácil comprar passagem agora do que comprar na Black Friday, por exemplo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço, meu. Muito obrigado, como sempre. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.